A equipe brasileira de Bocha Adaptada participou recentemente do Mundial da Categoria na China. O principal destaque da delegação foi Dirceu Pinto. Ele vai tentar o tricampeonato paralímpico nos Jogos do Rio. O desempenho em Pequim 2008 e Londres 2012 foi perfeito nos resultados. Dirceu foi campeão nas simples e nas duplas. Já recentemente, o atleta mogiense ficou em sétimo lugar no Mundial da Categoria, perdendo para o primeiro colocado do ranking mundial. Mas para ele, o torneio serviu de base para chegar no Rio de Janeiro em condições de repetir a dobradinha. Eu perdi o Mundial nas quartas de final porque eu cometi um erro de estratégia e para mim foi bom. Eu fui fazer um teste no Mundial. Fiz algumas jogadas que eu estou treinando no Mundial para saber como que os adversários reagiriam. Até as oitavas de final. Nas quartas de final eu fiz o feijão com arroz. Eu escondi. Além da estratégia de jogo e de se preservar em determinados momentos para os Jogos Paralímpicos, Dirceu lembra que os novos implementos usados por atletas asiáticos também fizeram a diferença no Mundial da China. A Tailândia e Hong Kong desenvolveram um material novo para jogar o Mundial, que foi agora na China, que ela é uma bola que não rola. A bola tem que ser lançada e ela tem que sair rodando. Essa bola desses atletas que desenvolveram, ela é uma bola que ela corre como se fosse a malha. Ela escorrega na quadra. Professor de Educação Física, Paulo Santos, destaca a importância de se manter atualizado. A bola é feita basicamente de couro. Essa que nós encontramos na China, ela tinha uma densidade muito pequena. Ela era uma bola muito mole, porém era uma bola muito pesada. Nós vamos tentar desenvolver o nosso material também, mas isso não quer dizer que a gente vá para perder. A capacidade que essas pessoas têm de superação é muito grande. Porém, as maiores vitórias não chegam apenas com superação. É preciso algo mais. A aposta, nesse caso, é no trabalho da comissão multidisciplinar. Faltam cinco meses para terminar a preparação. E uma das preparações é a questão da fisioterapia, prevenção de lesão e a fisioterapia motora. Para ele, a gente traz esse resgate fazendo a manutenção do que ele tem dentro das possibilidades dele, para que a gente minimize esses comprometimentos secundários que a doença traz e mantenha uma capacidade funcional do segmento que ele mais usa para a prática. Eles trabalham multidisciplinar que vem sendo feito com ele. É o que está sendo diferencial para que ele possa chegar no rio com um nível físico muito alto, muito bom. Lógico que o principal são títulos, medalhas e campeonatos importantes. Mas existe um lado fundamental, que é abrir espaço para pessoas com deficiência, como é o caso dessa família do interior de São Paulo, da cidade de Suzano. E o que foi a principal mudança na vida de vocês, depois que vocês passaram a participar aqui dos treinos? A vontade de sair de casa. Antes de você não sair? Não. Começou a jogar e a vida da gente mudou muito. Antigamente ele não tinha, principalmente uma cadeira, né? Não tinha cadeira, a dificuldade era grande, né? Tem para ir para a escola, né? É espetacular a mudança que houve na família deles. Trabalho aqui na prefeitura, coordenando esse projeto, com 420 pessoas com deficiência. É um projeto que tira essas pessoas de casa e reintegra ela à sociedade, fazendo elas se animarem a estudar, a cursar a universidade, como muitos aqui já cursaram. Eles se animam a entrar no mercado de trabalho, como muitos aqui no projeto de trabalho. Para mim isso foi importante, de ter ganho a Paralimpíada 2008, Paralimpíada 2012, Mundial 2010 e cuidando desse projeto gigantesco, que para mim é o mais importante. Fica a torcida para que o trabalho dele e de toda a equipe seja coroado no Rio de Janeiro e que eles possam transformar a vida de cada vez mais pessoas.